O lipedema tem vários estágios, é uma doença que progride lentamente. Ninguém dorme e acorda no último estágio da doença. O último estágio, a gente chama o estágio quatro, é o lipolinfedema, onde tem associado a obstrução, o dano do sistema linfático. Nos primeiros estágios, um, dois, três, ocorre um sofrimento linfático, mas ainda não tem a obstrução linfática. Então, no final da doença, vai ocorrer a associação do linfedema com o lipedema. Mas nos estágios iniciais, por exemplo, o estágio um, que é logo no início, a deposição de gordura não é tão grande. Pode haver essa distribuição, às vezes perceptível, às vezes não, mas pode trazer muitos sintomas e aí entram os sintomas inflamatórios. Nas fases iniciais, onde as pessoas sentem muita retenção de líquido, muito peso nas pernas, muito cansaço, dor ao toque, o roxo que vem das equimoses ou hematomas. Então, todos esses sintomas são mais prevalentes. Então, nas fases iniciais da doença e muita inflamação vai acabar causando a deposição de mais gordura, que vai progredir para as fases mais avançadas da doença, onde vai ter a retração da pele, que seriam as celulites e também fibrose. Isso vai diferenciar um estágio do outro. Então, vamos lá.